Olá, o GLF TV recebe a visita do seu Ricardo e de Eduardo, que são representantes da chapa Amigos do Miragem, que vão concorrer à eleição da Associação de Moradores do Miragem. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, Eduardo, me conta um pouquinho do que é a AMON. A AMON é a Associação de Moradores do Loteamento do Miragem. Ela foi criada há aproximadamente 20 anos e ela vem trabalhando pela comunidade, buscando sempre os benefícios e melhorias da comunidade da gente, gerando qualidade de vida. Certo. E o intuito, então, no caso, é fazer com que os moradores se unam em prol do bairro, não é isso? Exatamente. O objetivo, inclusive, da nossa chapa é que, nesses últimos anos, a AMON ficou um pouco à parte dos problemas da comunidade e aí o Grupo Amigos do Miragem, que é o GAM, que vem trabalhando nesses três meses em prol do Miragem, resolveu montar uma chapa para, agora, no dia 4, concorrer às eleições e assumirmos a diretoria da AMON para intensificar os trabalhos pela comunidade. Certo. E, no caso, as eleições são agora no dia 4, não é isso? Sim. Quem é que está apto para votar? Todos os moradores e proprietários do Miragem. E apenas levar um provol de residência e a identidade. E nós conclamamos a todos que compareçam, porque é importante essa participação. A gente quer uma chapa. Nós temos uma chapa bastante transparente e tem que ser legitimada pelo próprio pessoal do Miragem. Isso é muito importante para nós. E quais são as principais propostas da chapa? Nós ouvimos os moradores e, a partir dessa escuta, os moradores, chegamos a algumas conclusões. A primeira, e talvez a mais principal, é total transparência. Então, queremos uma associação de moradores transparente e que se comunique com os moradores, exatamente ouvindo quais são as demandas dos moradores. Então, nessas demandas, nós temos problemas com mobilidade. Então, a gente tem quatro propostas na área de mobilidade. Segurança lá é uma questão importante, porque nós temos escolas, a gente precisa de ronda escolar na região. Então, segurança, ampliar o número de câmeras da própria prefeitura na área de segurança. Nós temos uma questão de iluminação também, melhorar a iluminação do loteamento, que tem a ver com segurança. E outras propostas na área de urbanismo, de melhoria de praças, preservação de áreas verdes. Então, são umas dez propostas, na qual, inclusive, já fizemos uma carta de apresentação, e podemos passar para vocês essa carta também. Já divulgamos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e os moradores já estão cientes das nossas propostas. Agora, o que queremos é a participação. Essa é a grande questão nossa, é que os moradores participem no dia da eleição para prestigiar a nossa chapa, e se, por acaso, tiver futuramente outra chapa, que até o momento só tem a nossa chapa. E agora vocês podem aproveitar para fazer o convite aos moradores do Mirage, em que participam... Com certeza, é muito importante isso. Queremos transformar o Mirage num bairro modelo. E isso começa com a participação dos moradores. É importante sair de casa no dia 4 de abril, 19 horas, no condomínio Intervilos, levando a comprovante de residência, identidade, e votar na sua chapa. Por enquanto, nós temos a nossa chapa, mas isso vai legitimar a gente. Então, conclamo a todos do Mirage, que participem da eleição, votem, e cobrem também da gente, futuramente, as nossas providências. Com certeza. Então, para finalizar, eu agradeço a presença e a visita de vocês à LFTV, e convoco os moradores do bairro do Mirage a participarem das eleições no dia 4. Não fique de fora, compareça, vote, colabore para a melhoria do seu bairro.